O Nordeste é poesia Deus quando fez o mundo, fez tudo com primazia Formando o céu e a terra, cobertos com fantasia Para o sul deu a riqueza, para o planal da beleza O Nordeste é poesia Rasgo de leste a oeste, como o peste, do sul ao sudeste Sou rap, é greste, norte, nordeste, é pida, é me veste Arranco roupas das verdades poucas, das imagens postas Partindo pratos e poucas, com tapas, mata essas moças Fuma, eu meto lacos com baques, derramo frases, ataques Atiro chac nas bases dos meus sotaques Oxi, quero entupir nossos fones, arrepetirem nomes Reproduzindo seus clones, se afastem dos microfones Traz o nível baixo, para simbos fracos, acho de cadastros Não sigo seus rachos, negados padrastos Cidade negada, como madrasta, te aduzia, não arrasta Cisófos com pré-catas, baixa, ninguém mais empata Meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha Com força, garra, enxada, se cravo em minhas mortalhas Tive que correr mais que vocês, pra alcançar minha vez Carra com nitidez, exigidez, me fez monstro camponês Exerce influência, tendência e vivência Crenças, destinos, se assumem, são clandestinos Se negam, não nordestinos, vergonha do que são Produções, expressão própria Se afastem da criação, morrerão porque são cópias Não vejo cabra da peste, só carioca e paulista Só fichalheiro e nordeste, não querem ser repentistas Rejeitam xilografura, cordel que é literatura Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura Foram nossas mãos que levantaram os concretos Os pédios, os tetos, os manifestos Não quero mais intermédios, eu quero acesso direto As rádios, palcos abertos, inova e projetos Os protestos, arremesso fetos Escuta, a cidade só exige porque viemos antes A dor desses é tirantes Com suas sangue imigrante, rapadura Eu venho de gênero, rasos canaviais Metro, norte, nordeste, o povo no topo dos festivais Toma! Ei, nortista, agarra essa causa que trouxeste Nordeste, não agarra a cultura que te veste Eu digo norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste, norte, nordeste Ei, nortista, agarra essa causa que trouxeste Nordeste, não agarra a cultura que te veste Eu digo norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste, norte, nordeste Minhas irmãs, meus irmãos Se assumam como realmente são Não deixem que suas matrizes e suas raízes Morram por falta de irrigação Ser nordista e nordestino, meus conterrâneos Não é ser seco nem litorâneo É ter em nossas mãos um destino Nunca clandestino para os desfechos metropolitanos Levar estas galerias tão frias Cuspografias, envias, espalho crias Nas minhas trilhas, discografias LPs, EPs, CDs, DVDs Cachês, clichês, surdez Vocês, não desta vez Esmago boicotes, estrofos, importes Cortes nos fogues Poetas pobres em mortes Dão choques em hip-pop Versos ferozes em voz Estão mortos aos topos Blogs, repente, forte do norte Sacode, troca os galopos Metafita, embolada do engenho Bilhetes, de stakes, no break, fakes